Aqui eu queria aproveitar que vocês estão todos reunidos porque eu queria falar uma parada. Manda ver, cara. Então... Sabia, eu sei que eu tenho andado muito mal com vocês, tenho sido chato, tenho pego no pé. Eu não tô sendo legal, tá? Queria só pedir desculpas. Como foi, cara? Não, é sério, galera. Sabia, eu como chefe, eu tenho sido um mala, tá? Eu tenho sido horrível até com você. Né, Joninha? Dá um beijo, tá? Dá um beijo. Desculpa, tá? Eu vou achar o equilíbrio entre ser chefe e ser amigo de vocês. Sabe? A gente sempre foi brother. A gente sempre foi brother. Siri, porra, rafa, pulambo, pulambo, largadão. Entendeu? Desculpa. Pronto. Era isso, gente. Bom jogo pra vocês, tá? Saudações nacionalistas e como dizia o Piquinho, Nália Nacional. Pô, galera. Isso não tá certo, não. Ô, Joãozinho, ó. Eu faço questão, cara. Toma aqui meu ingresso, fica com ele. Vai você assistir o jogo e pode deixar a conta que eu tomo conta aqui do Giga, tá? Não, não, não. De maneira alguma, cara. Você pode pegar seu ingresso de volta porque eu faço questão que o João vá com o meu. Não, não. Pode guardar o ingresso, Rafa. Toma aqui. Eu que vou dar um ingresso pra vocês juntos. Nada disso! Quem tem a última palavra sempre sou eu. Eu digo que o João vai com o meu ingresso. Vamos, puta! Vamos, puta, cara. Você não tá torcendo pra Bruna? Ah, Matheus, eu torço pra todas. Gente, a Bruna caiu. Bora lá ver o que aconteceu. Meu pé, meu pé, meu pé torceu. Isso é um médico. Isso é um médico, pelo amor de Deus, meu pé. Ô, dona Vilma, a senhora vai me dar o seu ingresso? Ah, esse ingresso é mais seu do que meu. Depois eu nem gosto de futebol. Mas, dona Vilma, a senhora fez tanta questão de... É, mas pra me aproximar de vocês, entendeu? É porque o João ficou bravo imitando a dona Vilma, aí eu resolvi imitar o João. Mas pra que isso, dona Vilma? Pra ver se vocês gostavam de mim como gostam do João. Mas, dona Vilma, a gente gosta de cada um de um jeito diferente, né? Claro, a gente gosta do João Zé, porque ele é parceiro, gente boa, é camarada da galera. E a gente gosta da senhora porque... A senhora é... A senhora é a dona Vilma. É. É que no fundo, bem lá no fundo, a gente até gosta também. Bacana isso, gente. Obrigada. Então, Gaia, já que tá tudo resolvido, vambora, né? Não, vai ser a primeira vez que eu vou ao estádio sem um manto sagrado, mas eu pego a bandeirinha e tô com o filho do Daniel Nacional. A senhora é... Não dá disso! Parado! Pronto! Tá resolvido. Ô dona Vilma... Ô, 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 dona... Dona Vilma, eu não... Eu não sei o que falar, dona Vilma. Ó, olha aqui, ó... Vai aqui! Hum, 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 hum... Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Jorginho, pode entrar, fica à vontade, viu? Arnaldo! Chega aqui! Ei, mas que gritaria é essa, Lady? Nada, meu amor. Eu quero te apresentar Jorginho, filho do novo porteiro. Esse é o síndico, meu marido, Arnaldo. Quer, não vai vir cumprimentar não, garoto? Cumprimentar? Ah, é claro! Eu tô aqui, garoto! Eu sei, é... É, cuidado aí, rapaz! Não é melhor botar o óculos, não? Pois é. Prazer, doutor Arnaldo. Se você quebrou alguma coisa aqui no prédio, já sei de quem cobrar, viu? Arnaldo, não fala assim! Ô, Jorginho, o que que cê tem, hein? É liopia? Essa senhora, sete graus. Ah, meu amor, quase cego. Arnaldo, não fala assim. Escuta, garoto. Eu não quero saber de jogo de bola na garagem, hein? Se quebrar algum farol de carro, cê sabe que você vai ter que responder. Andou bem de contratar um médico de plantão, hein, Caguá? Exigência da minha mãe. Nunca pensei que fosse precisar. Que bom que nem se fosse no colômbio, Zônia. Ai, 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 ai! Tiraram a sola do meu sapato. Gente, eu não quero parecer paranoica, não. Mas esse tênis era novo, só pode ser sabotagem. Mais uma. É, mais uma. Sabe só. Parece que tiraram de prosódio a sola do meu tênis. É, gente. Pelo jeito, o nosso sabotador de plantão atacou de novo. Mas como é que cê sabe que é mesmo a pessoa de antes, Marcela? Vi, é o mesmo padrão. As candidatas que são sabotadas são as que mais se destacam nas provas. Gente, a gente precisa encontrar esse mau caráter. Não, Cissá. A gente tem que acabar com esse concurso agora. E se os organizadores não melarem, nós candidatas temos fora. Eu tô fora. Ok, vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.